E aí galera, beleza? Hoje nós vamos instalar um terminal D, o conector do mastro, né? E vamos fazer uma terminação Norseman aqui para colocar o estalimento no lugar. Nós tínhamos esse terminal aqui e ele se partiu. Então a gente recebeu a peça nova da Nautos e essa aqui e nós vamos instalar. Bom, vamos começar aqui então. Aqui está a nossa peça, tá? Consiste em três partes. É o cachimbo aqui, esse conector aqui e essa pecinha aqui. Eu vou separar esses dois aqui por enquanto. E a primeira coisa vai ser deslizar essa peça aqui para dentro do nosso cabo, tá? A peça vem medida para o cabo certo, tá? Esse aqui é um estalimento é cinco milímetros e a peça veio feita para esse estalimento. Então prende com uma fita e também vamos desencarnar isso aqui por enquanto. Aí o que eu tenho que fazer é abrir aqui, ó. Porque esse tipo de cabo de aço, ele tem uma camada exterior e uma interior ali, né? Um núcleo. Então a gente vai abrir e desfazer todo esse anel exterior aqui do cabo. Usa uma chazinha de fenda e vai abrindo. Bom, peguei o cabo, passei uma fita aqui para limitar o quanto o cabo pode se abrir. E aí tirei toda a camada de fora aqui, ó. Aí ficou só esse núcleo aqui. Então, agora vamos encaixar essa peça aqui, ó. Vamos encaixar essa peça aqui e depois fechar os raios sobre ela, tá? Bom, pessoal. Depois que a gente abriu o cabo, a gente insere aquela pecinha aqui no núcleo. Deixa sobrar aqui, ó, uma distância equivalente a uma vez e meia o diâmetro do cabo, tá? A gente está trabalhando com um cabo de cinco milímetros, então nós vamos deixar aqui sete ponto cinco milímetros. A sequência do trabalho, depois de inserir a pecinha, é fechar os fios, tá? E para que esses fios aqui envolvam essa pecinha que a gente inseriu. Tem que tomar cuidado para na hora de abrir esses fios não torcer muito e tentar não tirá-los de posição. Isso vai facilitar na hora de fechar. Para fechar também a gente usou o auxílio da peça da base para dar uma espremida. Aí depois a gente vem com o cachimbo aqui, encaixa os fios aqui dentro, dá uma torcida até fazer uma resistência para ir modelando esses fios aqui, tá? Bom, vamos fechar então aqui. Atenção para que se mantenha a distância aqui, a pecinha tende a subir. Fecha. Essa ainda não é o fechamento definitivo, tá? A gente vai fazer isso aqui como um teste e para ajudar a modelar os nossos fios ali dentro. Então, com o auxílio de duas chaves de boca, nesse caso aqui é uma 15 e uma 9. A gente vai torcer. Tem que ter cuidado aqui para torcer sempre a peça para qual lado o fio tem a sua orientação, né? Se tu olhar bem, os fios aqui estão nesse sentido. Então eu vou girar essa peça aqui para não desfazer a torção natural do fio. Porque se eu girar isso aqui, eu vou estar desfazendo. Então eu vou girar isso aqui e segurar a peça de cima. Então torcendo, respeitando essa orientação natural aí do fio. Já deu uma resistência aqui. Eu vou parar, vou abrir. Vou mostrar para vocês e depois vamos colocar o SicaFlex aqui dentro e fazer o fechamento definitivo. Vamos ver como é que ficou aqui depois dessa primeira prensada que a gente deu. É isso aqui que a gente quer mesmo, que os cabos, esse ladinho aqui está melhor. Que os cabos abracem a nossa pecinha central. Vamos lá. Então, o produto mais querido de todo o dono de barco, o Doloroso SicaFlex. E dá uma lambrecada legal aqui. Vamos encaixar aqui. Já encaixamos, colocamos o SicaFlex. Agora nós vamos apertar isso aqui. Lembrando de sempre respeitar a torção dos fios. Então eu vou apertar essa peça aqui e vou segurar o cachimbo. Está aqui o nosso terminal, encaixadinho. Agora eu vou subir no mastro, vou botar ele ali, vou prender e partir o Martinique. O Fogueto vai voltar a navegar. Tchau. 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 Tchau.